A Vicky perguntou se é possível depois de dois meses de prova de resistência, provas longas, né? Adaptar seu corpo com treinos específicos e em dois meses pra prova de velocidade. Olha, é possível você adaptar, dois meses é um tempo que gera uma adaptação, mas talvez não seja tempo suficiente pra fazer a diferença numa prova como essa. A gente sabe que são especificidades completamente diferentes, e aí você vai treinar bem sua musculatura, seu corpo, toda a fisiologia do treinamento, em cima de provas de 300, 200 quilômetros, né? Por aí se vai. E aí, pra isso, a demanda de treino é uma. Pra você fazer uma prova de explosão, um circuito de uma hora, por exemplo, é completamente diferente a exigência. Então, dois meses, você consegue se adaptar legal, correr a prova numa boa, tempo perfeito. Mas pra fazer a diferença, aí você precisaria ir de uns três, quatro meses pra realmente você chegar e dizer, não, eu corri uma prova muito legal, conseguir fazer um resultado, né? Pensando em resultado, na verdade. Pela questão de adaptação mesmo na musculatura, dois meses seria o tempo de adaptar. Aí você consegue correr. Só que pra ter ganhos em cima daquela adaptação, aí já são mais dois meses.